E aí pessoal, aqui é Bruno System trazendo uma super dica de Don't Starve Shipwrecked Sobre sanidade, o grande caos de sanidade Esse cérebrozinho aqui E quando eu comecei a jogar, tirava do sério sanidade Sempre tava baixa, sempre tava baixa e eu não sabia o que fazer Então vamos lá, eu vou dar 14 super dicas de como aumentar a sanidade aqui Vamos começar pelo básico Concha Na praia sempre tem conchas E a cada concha que você pega, você ganha 5 de sanidade Ou seja, você tem que pegar bastante concha pra sua sanidade aumentar Isso que é sempre bom deixar as conchas lá onde estão, caso de uma emergência Só pegue se você for usar mesmo E outra, são flores Com borboleta você faz flores Você pega a borboleta, com outro botão, pause, você planta ela A cada flor você ganha 5 de sanidade E você pega também as flores que você já pegou E faz um incrível chapéuzinho Pra aumentar a sanidade Só que só funciona de dia Vamos às outras coisas Vou comer esse cérebro já, senão ele vai estragar O cérebro Olha só Eu vou comer um cogumelo verde Ele dá 15 de sanidade Mas se você comer cru Ó, 96 46 Ele cai bastante O cérebro Quando ele estiver verdinho Ele vai dar 50 de sanidade Então, se você estiver perto do seu campamento aí Da sua base, cérebro Só pega numa Se for pra usar Pra fazer um item, um chapéuzinho Ou pra Momento bem Que você está precisando Porque ele estraga muito rápido o chapéu Vamos ver agora Outra coisa que você pode fazer É o castelinho de areia Ele já vem desbloqueado Só que, se eu não me engano Ele só pode fazer na areia Vamos ver aqui É aqui no martelinho Aqui Não, você pode construir aqui também Aqui Você constrói ele E a sanidade aumenta muito rápido Tá vendo? É que a minha sanidade está boa Senão Teria aumentado mais Correto Também você pode Quando você não quiser mais Pronto Aí você pega alguns itens de volta O que mais que nós temos aqui? Vamos ver os itens agora Aqui ó Cartola A cartola funciona o mesmo jeito que a coroa Só que dura bem mais E é bem melhor A cartola você vem aqui Aqui Precisamos de 6 teias de aranha E ela Aumenta Só que agora não estamos Não temos o bastante Vamos comer umas carnes de monstro Só pra baixar a nossa sanidade Aí Muito bom Outra coisa também É o chapéu de pirata Chapéu de pirata O que nós fazemos aqui Barco Lembrando que precisamos dessas duas máquinas aqui Senão não funciona Senão não libera a opção Você vem aqui Precisamos de 2 ossos Que você pega de corpo Dos personagens Até quando você morre Você deixa um esqueleto Corda E teia Só que esse aqui Ele gasta muito rápido E o bom é que ele funciona de noite também Outra coisa é esse item aqui Roupa de verão Então no verão você precisa usar ele Sua sanidade sempre vai estar aumentando O que precisamos Pra fazer essa roupinha Temos que vir aqui na cartola Aqui Uma corda Três penas de passarinho Que é o papagaio E duas pele de porco O que mais? Precisamos Carne seca Você vem aqui E faz o varal Pra você colocar a carne seca Três stick Dois Carvão E três cordas Aí você faz E coloca sua carne ali Qualquer carne Ter carne de monstro Espera secar Aí aumenta Quinze Muito bem Outra receita Que eu tenho aqui Essa aqui Precisamos de dois peixes E dois carnes de monstro Essa aqui É uma receita Muito fácil de fazer E aumenta a sanidade Pra caramba E tem outra Coisinha também Que dá pra fazer fácil Ó Ficar muito Longe desse bicho aqui Que ele come toda a receita Ó Estamos com 83 Só que ele vai aumentar Ele aumenta 33 Qual mais opção Que temos pra fazer aqui Aqui Vamos colocar aqui Ah Eu vou mostrar rapidinho Aqui a tenda A tenda de dormir O que precisamos fazer A tenda Você vem aqui Aqui Seis teias de aranha Fácil de conseguir Três gravetos Quatro gravetos Desculpa E três cordas E fazemos Nossa tenda Só que essa tenda Só funciona de tardezinha E de noite A de dia É essa aqui Duas teias de aranha Quatro madeiras Catada E três cordas E ela aumenta Nossa sanidade Diminui a fome Diminui a Só que eu gastei Porque eu usei bastante Só que a fome aumenta A sanidade fica boa E sua vida aumenta Pra caramba E passa de um dia pro outro O que mais que temos aqui Que eu ia fazer O guarda-chuva Isso aqui Vamos ver o que precisamos aqui Onde que é Não, aqui é pra cima Aqui Seis folhas Seis flores Eu acho que não vai dar Pra fazer É, não tem flores Mas é isso que precisamos E o guarda-chuvinho É fraquinho Mas ele aumenta a sanidade também E O que mais que faltou Acho que fizemos tudo já Ah, cogumelo aqui faltou Vamos Cogumelo cru Tira 50 E cogumelo cozido Só mostrar pra vocês 81 Vai para 96 Lembrando que flores Conchas Cogumelo Só funciona bastante Se tiver bastante Se não Não vai fazer tanta diferença Então pessoal Esse é o vídeo Que vai ficar por aqui E eu acho que eu já mostrei Todos que eu sabia São 14 dicas E Espero que tenha ajudado vocês aí Até a próxima dica Aqui no Bruno System Deixe seu like Se inscreva no canal E falou